Bem-vindos a MatoChef! Hoje nós vamos fazer um bolo que leva só 5 minutos para ficar pronto. Tudo no micro-ondas, não precisa de forma especial, pode ser em uma forma de vidro, qualquer coisa, de plástico. Joga dentro do micro-ondas, 5 minutos e está pronto. O que vamos precisar? 200 gramas de farinha, 85 gramas de chocolate em pó, sem açúcar, 150 gramas de açúcar, 2 colheres de chá de fermento, 130 gramas de óleo, ou um copo e meio, ou só um meio copo, desculpa, 500 gramas de leite aquecido, morno, ou um copo e 3 quartos. Então vamos começar. Primeiramente, você vai pegar a farinha, vai colocar numa peneira, a farinha, o chocolate em pó, e o fermento. Vai pegar uma colher e vai misturar para peneirar tudo isso, para tirar todas as bolinhas que tiver. Você vai misturando aqui. Aqui, como você pode ver, olha aqui a umidade. Aí você continua fazendo assim, vai espremendo ela para sair tudo. Pronto. Peneirado os três ingredientes, nós vamos colocar o açúcar. Misturar bem o açúcar também. O açúcar misturado bem com os outros ingredientes, nós vamos colocar o óleo e o leite morno. Assim que colocar o leite morno, você começa a misturar tudo. Depois de todos os ingredientes misturados, como você vê aqui, você vai pegar uma forma, pode ser uma como essa aqui, você vai untar com manteiga ou colocar um papel antiaderente no final. No meu caso, eu só coloquei manteiga. E você vai virar toda essa mistura dentro da forno. Assim que toda a mistura estiver na forma, você dá uma balançadinha assim. Agora vamos pegar essa mistura e colocar no nosso forno de micro-ondas por cinco minutos. Então, misturando a forma, vamos abrir o nosso micro-ondas. Colocar cinco minutos e esperar. Passaram-se cinco minutos, o nosso bolo está pronto aqui. e deixei esfriar por mais uns dez minutos para desenformar. Agora vamos tentar desenformar para ver se ficou bom. Realmente bom isso aqui. Aqui está o meu prato. Eu vou colocar bem aqui no centro. Vou virar e dar uma sacudidinha. Você pode fazer o recheio que você quiser. Pode fazer um ganache, um brigadeiro. ou qualquer outro tipo de recheio. Então, eu tinha um pouco de Nutella em casa. Eu coloquei um pouco de chocolate em pó, dissolvi com leite e fiz essa calda aqui. Olha, que você pode ver no próprio pote da Nutella. Agora vamos ver se vai dar certo a nossa calda para o bolo. Então, terminei de usar o nosso recheio inventado aqui de Nutella, chocolate e leite. Misturei tudo, coloquei aqui no bolo. E vamos agora cortar e experimentar aqui a nossa sobremesa de 5 minutos. Vamos cortar. Tirar um pedaço não muito grande. Então, está aqui o nosso bolo de 5 minutos. Agora, eu tenho que experimentar. Ficou bem macio. Ficou muito bom. O bom dele é que ele não ficou muito doce. Um bolo bem saboroso. Muito bom. Very good. Então, se você gostou da nossa receita aqui, nosso food hack e quer suportar a gente continuando produzir vídeos para você de culinária no YouTube, dê aquele joinha, subscribe no canal e ative o sininho de notificações. Fui! Fui!